Os tubarões provavelmente surgiram há 400 milhões de anos antes da nossa era. Esses animais fazem parte de uma família bastante antiga e já sofreram várias mudanças ao longo do tempo. Hoje não se sabe o número aproximado de espécies, algumas fontes afirmam que são 375 espécies, outras apontam 480 espécies de tubarões pelo mundo. Mas o que é um tubarão? Tubarão ou cação? Sim, o cação e tubarão são nomes diferentes para a mesma espécie. É um tipo de peixe de esqueleto cartilaginoso e um corpo hidrodinâmico, pertencente à super-ordem celacimorfa. E por falar em ossos, os esqueletos de tubarões são muito diferentes dos esqueletos de peixes ósseos e vertebrados terrestres. Tubarões e outros peixes cartilaginos, como raias e quimeras, possuem esqueletos feitos de cartilagem e tecido conjuntivo, os tubarões são encontrados em todos os mares. São bastante comuns nadando em profundidades de até 2.000 metros e geralmente não vivem em água doce. As exceções são o tubarão cabeça chata e o tubarão de água doce, que podem viver tanto em água salgada como água doce. Os tubarões respiram através de 5 ou 7 fendas branquiais e possuem uma cobertura de escamas pacóides, que protegem sua pele dos danos e dos parasitas, e melhoram a sua hidrodinâmica, permitindo que se movam mais rápido. Os dentes dos tubarões são incorporados nas gengivas e não diretamente no maxilar, e são constantemente substituídos ao longo da vida. Diversas linhas de dentes substitutos crescem em um sulco na parte interna da mandíbula e progressivamente avançam como em uma escada rolante. Segundo estudos, os tubarões perdem em média 6.000 dentes por ano e chegam a perder por volta de 30.000 dentes durante toda a sua vida. A taxa de substituição de dentes varia de uma vez a cada 8 ou 10 dias a vários meses. A cartilagem desses animais é flexível e durável, portanto, tem cerca de metade da densidade dos ossos. Essa característica reduz o peso do esqueleto, poupando energia. No entanto, a cartilagem de tubarões mais velhos, às vezes, pode ser parcialmente calcificada, tornando-a mais pesada e mais semelhante a um osso. Os tubarões não têm caixa torácica e, portanto, em terra, o próprio peso de um tubarão pode esmagá-lo. Como eu disse antes, são quase 500 espécies de tubarões pelo mundo. O menor dentre eles é o tubarão anão com aproximadamente 21 centímetros. O maior é o tubarão-baleia, que pode facilmente ultrapassar 18 metros de comprimento. Mas dentre todas as espécies existentes de tubarões, aproximadamente 30 já atacaram os seres humanos. E desse montante, existem 5 que são considerados os mais perigosos. São eles. Tubarão-cabeça-chata Também é chamado de tubarão-bulldog, tubarão-de-cabeça-chato ou tubarão-do-zambese. É da ordem dos carchariniformes, esse cara pode viver tanto em água salgada como doce. Tem disformismo sexual evidente, ou seja, as fêmeas são maiores que os machos, atingem entre 2,1 metro a 3,5 metros de comprimento. Em relação ao peso, as fêmeas adultas chegam aos 130 quilos, contra 95 dos machos. A coloração do dorso vai desde marrom a cinza escuro, com um ventre branco, em relação a ataques contra humanos. Ele figura na primeira colocação como o maior causador de fatalidades. São encontrados no rio Mississippi, lago Nicarágua, rio Amazonas, oceano Atlântico, lago Pontiartrain, oceano Pacífico, rio Ganges, oceano Índico, rio Potomac e rio Bramaputra. Seu nome científico é Carcharinosleucas. O tubarão-tigre é um membro da família Carcharimidai. Esse aqui possui um corpo robusto, podendo chegar aos 6 metros de comprimento, gosta de águas tropicais e subtropicais. É comum em águas do Nordeste Brasileiro, seus dentes possuem a forma triangular de um mergulhador de latas, o que lhe permite cortar ossos, carne e até cascos de tartaruga com extrema facilidade. Apesar de ser agressivo, é bastante curioso quando encontra mergulhadores, quase nunca os atacando. Mas é o terceiro tubarão mais letal quando o assunto é morte por ataque em praias. Seu nome científico é Galeucerdo Cuvier, mas também é conhecido pelos nomes de cação jaguara, cação tintureiro, jaguara, tigre, tubarão jaguara ou tubarão tintureira. O tubarão que é considerado o segundo mais letal quando o assunto é ataque contra humanos é o tubarão branco, de nome científico Carcharodon Carcharias, mas também é conhecido pelos nomes tubarão anequim ou cação branco. É encontrado em águas costeiras de todos os principais oceanos. Mais tarde, estudos detalhados sugeriram que a espécie pode nadar a profundidade de até 1.200 metros. Geralmente esses tubarões pesam entre 1.900 quilos a 2.200 quilos e chegam a 3 metros e meio, ou 4 metros de comprimento. Mas as fêmeas? As fêmeas são maiores, podendo passar dos 5 metros, na verdade algumas podem passar dos 6 metros de comprimento. O tubarão branco foi originalmente considerado o maior predador dos oceanos, mas pesquisadores comprovaram que a orca é uma predadora de tubarões. Curiosidade 2 É indiscutivelmente o maior peixe macro-predatório do mundo existente, além de ser um dos maiores predadores de mamíferos marinhos. Curiosidade 3 Uma pesquisa feita pela Universidade de New South, em Sydney, na Austrália, calculou que um tubarão branco de aproximadamente 6 metros teria uma potência de mordida de 1,8 toneladas de pressão. O tubarão galha preta é encontrado em águas temperadas tropicais, não passa dos 30 metros de profundidade, é comum nas águas do norte, nordeste e sudeste da costa brasileira, mas podem ser avistados em regiões estuarinas, baías, mangues e lagoas de água salobra. Também é conhecido como serra garoupa, por ter a ponta de suas nadadeiras na cor preta, seu nome científico é Carchari nos Limbatos, em média, pesa 68 quilos, mas pode chegar aos 123 quilos e ter quase 3 metros de comprimento quando adulto. O fato dessa espécie de tubarão ter preferência por águas costeiras, ele frequentemente está em contato com humanos, está aí a razão pela qual ele ser considerado potencialmente perigoso. Mas apesar disso, é considerado uma espécie calma, mas que pode se tornar agressiva quando provocada por outros bichos ou por seres humanos. O último da nossa lista não é o menos importante, porque o tubarão mangona é um predador de topo de cadeia, tendo inclusive poucos predadores naturais. Seu nome científico é Carchari estauros, mas também é conhecido como tubarão touro, pertencente à família Odontaspidadai. As fêmeas são maiores, podendo atingir 3 metros e 20 centímetros, no máximo. Está presente em todos os mares quentes do Atlântico, parte do Pacífico e do Mediterrâneo. No Brasil, são mais comuns nas regiões sudeste e sul. É uma espécie migratória, se deslocando geralmente em busca de novas fontes de alimento ou para casalar, normalmente retornando aos mesmos locais. Além de se alimentarem de caranguejos, polvos, lagostas e lulas, podem predar outros tubarões, mas, apesar de ter uma aparência ameaçadora, poucos incidentes de tubarões mangona foram registrados contra seres humanos. A espécie é considerada tímida e é menos agressiva que o tubarão branco. No Brasil, não há registro de nenhum incidente. Mas vamos aos fatos. Ao contrário do que se pensa, os tubarões não gostam de carne humana, mas sim os confundem com suas presas e por isso atacam. Essa ideia começou a ser debatida em 1968 pelo pesquisador Shelton Applegate, especialista em parentologia dos vertebrados, publicou um artigo sobre o tema. Shelton notou que a maioria dos mergulhadores sobreviviam aos ataques de tubarões. Em sua nota, ele apontou que a maioria dos tubarões depois de dar a primeira mordida, percebe que não gosta do sabor e cospe. Então, por que eles atacam humanos? Esqueça o mito de que eles nos confundem com leões marinhos ou focas. Os tubarões são bem inteligentes e têm sentidos muito, mas muito mesmo, muito aguçados. Assim, seria improvável um animal com supervisão, super audição e um olfato extremamente apurado confundir um surfista com uma foca. O comportamento do animal é muito diferente quando ele está caçando. Aida Martim, diretor do Centro de Pesquisa de Tubarões HIFICAS, afirmou que passou cinco anos na África do Sul e teve a chance de ver mais de mil ataques de tubarões apresas. Eles agiam com tal força que quase pulverizavam suas vítimas. E parando para pensar, não é isso que acontece quando há um ataque a um humano. Martim acredita que quando um tubarão se aproxima de nós, ele só está curioso, e não pensando no seu próximo rango. Entretanto, se eles vencem o medo e se aproximam, Martim acrescenta que, assim como nós usamos as mãos para conhecer algo diferente, os tubarões usam os dentes para recolher evidências táteis, mas é melhor ficar bem longe. Até a próxima! Tchau!